Ah, vamos parar. Então vamos embora. Se não parar, a gente vai embora agora, hein? Parar é quando a gente está trabalhando em casa. Esse aqui é o 3, 2, 1. Eu não quero. Ok. Ah, então é isso. Eu tô gostando. Era pra vir. Ah, mas só se eu faço. É uma questão. Vamos, ok? Vamos embora. Vamos.